Fala galera, beleza? Aqui é o Olavo, começando mais um vídeo aqui no canal E hoje galera, eu completei meu álbum da Copa, faz tempo que eu completei Mas eu completei o da Coca, hoje Nossa véi, eu tô muito feliz, já comemorei muito Eu já tinha completado faz umas duas semanas Mas o da Coca, não Nossa, eu tô muito feliz galera Eu vou mostrar aqui pra vocês um turno Um vídeo bem curtinho, mas dá para mostrar A primeira página que foi dureza pra completar galera Completo, ó, FIFA aqui, completo Nossa, gente, o mais difícil foi o estádio 10 Que é 7, 8, 9, 10 Esse daqui o 10, nossa galera, foi muito difícil A bola também foi impossível galera Foi muito difícil Ai, eu não peguei nenhuma Legend, galera Triste, né? Eu pulei essa página aqui porque é da negócio, etc Próximo Os negócios da Legend que eu falei que eu não peguei nenhuma É triste Qatar Equador Completo Eu só vou passando as páginas, tá galera? Pra ficar mais fácil Completo assim, legal Calma aí galera Aqui ó, muito mais fácil assim, né? Vocês conseguem encher de nada Nossa galera Ai, que maravilha, né galera? Eu tô vendo aqui, tá? Se as páginas tá grudando Nossa, muito legal, né galera? Ó Tá vendo? Ai galera, eu tô muito feliz Oi, o Messi Cadê o Messi aqui? Aqui ó Desculpa galera Desculpa, por favor É, aqui o Messi Ai o Messi, velho Eu acho que a Argentina vai ganhar na Copa, galera Na moral Não, mas eu tô torcendo, né? Obviamente Pro nosso queridimos Brasil, né? Óbvio México Aqui ó, completo tá galera? Completo Lewandowski Ó galera Vocês não conhecem? Ele é profissional Muito legal Próximo França Cadê aqui o rei? Aqui ó Mbappé Mbappé Próximo Calma aí Caiu uma página aqui, galera Tá soltão Mas desculpa galera Calma aí Que eu só tô arrumando, tá galera? Aqui pronto É da Turi Japão Bélgica Com o De Bruyne Canadá Muito legal, né galera? Marrocos Ó o Marrocos É Qual que é? Croácia Com o cara Que o Esqueci o nome É O Modri Que o Modri É o galera Modri É muito bom também Brasil Ó Completo Completo Foi um dos Primeiros A completar Mas o Primeiro Foi A Argentina É Sérbia Sérbia Linda Maravilhosa Sérbia Suíça Eu amo Suíça Camarões Camarões Quer dizer Essa foi a última figurinha Nossa Galera Última figurinha Ai muito legal Né galera Além Da que Oi gente Vocês já acreditam Que o último Foi o CR7 Ai o cara Me deu Muito legal É Gana A Gana Foi o Último escudo Impressionante Os mais fáceis Uruguai Uruguai É Coreia do Sul Coreia do Sul Os Os negócios As copas Ganhadas Aqui E a melhor Parte Agora Da coca Ô gente É impressionante De todo mundo É assim Tá É a última Essa impressa De todos Os meus amigos Foi essa A C7 É impossível Conseguir Mas galera Espero que vocês Tenham gostado Deixa o like Se inscreve no canal Compartilha Tá Por favor Tô precisando Voltei agora Tava doente Muito doente Tô colocando aqui Na pasta Tá galera Tava muito doente Eu não tava gravando Tá galera Mil perdões Mas compartilha Por favor Compartilha Deixa o like Se inscreve no canal Eu comprei um monte De equipamento De equipamento De equipamento Pra melhorar Eu postei um vídeo Agora Pouco Quer dizer Ontem Eu ganhei uma ring light Uma ring light Eu tô usando ela agora Com vocês Muda a textura De mim Aí consegue Fica mais escuro Mas também aumenta Ó Clarão E agora Baixa Muito obrigado Por assistir até aqui E falou Tchau 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 Tchau